Muito bom dia Brasil, Pipocos dos cartões para o Brasil com mais um vídeo É pessoal, um salve aqui para Desterro Souza, membro do canal Seja bem-vindo Desterro e quem quiser sentar o dedo no botão azul Será um prazer né pessoal, de botão vermelho para se inscrever e ativar o sininho Muito obrigado Brasil e se inscreva, ativa o sininho e comenta todos os vídeos do Pipocos Pessoal, Caixa tem, atualiza, veja o seu aí E agora vem com o cartão de crédito, veja só pessoal aqui ó Eu já atualizei o meu, atualizamos nossos termos, uso de informações Isso possibilitará em breve o acesso ao novo produto Como empréstimo e cartão de crédito Bora sentar o dedo, eita resenha É o sentar o dedo do Pipocos né pessoal aqui ó Vamos sentar o dedo no cartão de crédito e empréstimo né Em breve aqui no Caixa tem Pessoal, um resumo de atualizo no Caixa né Tem que atualizar aqui, atualizar, aceitar o termo aqui, concorda embaixo ó Pra você receber essa mandada aí de crédito e empréstimo né pessoal E também o aplicativo tá atualizando Pra receber aí as próximas parcelas do auxílio emergencial né Fala aí auxílio emergencial pessoal Vou mostrar aqui o vídeo do Pipoco O primeiro vídeo do canal há 8 meses atrás pessoal, foi esse aqui ó Esse vídeo atingiu mais de 150 mil views né pessoal Depois que o canal monetizou Ele deu uma caída pra 52, mas tá bom né pessoal 52 mil views na ação Primeiro vídeo do Pipoco Um detalhe pessoal, aqui É por isso que é o Pipoco dos cartões Mais listrado e atualizado do Brasil Pra vocês terem uma ideia É possível Um canal com 25 inscritos Eu comecei do zero pessoal Um alô é nosso amigo Primo Play Que tá aqui desde o começo com a gente Eu comecei com zero, do zero Quando foi com 25 inscritos Eu sem fazer nada em casa né Auxílio emergencial Deixa eu gravar um vídeo do auxílio As pessoas quebrando cabeça Pessoal O Moíde foi grande Foi ou não foi? No começo O Moíde foi grande com essa cilha emergencial Caixa tem dando um problema Aí eu gravei esse vídeo aqui Pagando boleto com o Nubank no Caixa tem né Com 25 inscritos Esse vídeo atingiu 5 mil views pessoal Sensacional né Estourou esse vídeo aí Em todo o Brasil Pagando boleto do Caixa tem Tá aqui ainda né Ele já vai em 52 mil views Pessoal Vamos lá Vamos atualizar os seus aplicativos aqui pessoal Pra receber cartão de crédito E empréstimo em breve aí No aplicativo Caixa tem Também recebeu o auxílio emergencial Quarto parcela aí Faltando a definir aí As parcelas do valor né pessoal Vamos aguardar aí Pra ver o que vem aqui No auxílio emergencial E no Caixa tem Se vem empréstimo mesmo É balela Porque você sabe Que o Caixa tem Pra conseguir crédito aqui Em empréstimo é osso né Caixa tem em Bladescão É difícil Mas não é impossível Né pessoal É isso aí pessoal Hoje Vim trazer esse vídeo aqui Do Caixa tem Atualiza E agora vem cartão de crédito E empréstimo É só você ler da pré-história E atualizar o seu aí Aqui ó Certo? O meu apareceu hoje Mas já tá com os dois dias Que apareceu Eu não atualizei não Mas agora atualizei E apareceu essa opção Roberta também Escrita do canal Ô Roberta atualizada Viu essa mulher testada Atualizou também aqui o aplicativo E já concordou aqui com os termos Pra receber cartão de crédito E empréstimo Eita que tá pipipipipocando Tudo Brasil Até o próximo vídeo Que hoje é dia domingo Amanhã começa os moídos dos bancos Valeu pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo